Vivo o Rio de Janeiro Se você pensa o que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim Acho bom pensar depressa e escolher Antes do fim Bora galera! Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente O seu orgulho não vale nada Nada Você não sabe Nem nunca procurou saber Que quanto a gente ama é pra valer Ou mesmo é ser feliz e mais nada 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 Se você pensa o que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim Acho bom saber que pra ficar com todo mundo que te ama Acho bom pensar depressa e escolher Antes do fim Daqui pra frente Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Tudo vai ser diferente O que é bom e o que é ruim O que é ruim A vida inteira pra ficar com todo mundo que te ama A vida inteira pra ficar com todo mundo que te ama A vida inteira pra viver Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser ciente Ou mesmo é ser feliz e mais nada Nada Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Ou mesmo é ser feliz e mais nada Nada Agora segura a batalha e a percussão e vem comigo assim Vamos lá, Lazão, vamos lá, Lazão Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser ciente O seu orgulho não vale nada 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 Você não sabe Nem nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer Ou mesmo é ser feliz e mais nada Nada Boa galera Boa galera, daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser ciente Você tem que aprender a ser ciente A voz da Bahia A voz da Bahia A voz da Bahia E na frente E na frente Ivan Barreto Vamos nessa Grande laço Grande laço Grande Ivan Barreto E na frente E na frente A voz da Bahia A voz da Bahia A voz da Bahia A voz da Bahia A voz da Bahia